Música Essas crianças não sabem que todas elas cabem no nosso balão Ah, pra quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão O tempo é fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Música Super fantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão Super fantástico 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 A CIDADE NO BRASIL